A CIDADE NO BRASIL 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 McCain! Graças a teres andado a meter o nariz no ferro velho do Sean, ele desapareceu! E agora, como é que o vamos prender? Mas tinha de salvar... Não quero saber! Vou transferir-te para a esquadra do xerife Huckleberry na floresta até darmos conta desta atrapalhada! Ele precisa da nossa ajuda para resolver algum caso? Ha! Duvido! A zona dele tem a menor taxa de criminalidade de Legre City! É por isso mesmo que te quero lá! Para não provocares mais chatices! E a investigação do caso Fury? Destaquei o agente mais condecorado da esquadra! O meu protegido! Vejo como o filho que nunca tive e que não se parece nada comigo! Se há alguém capaz de obter resultados, é ele! Sobre! Devejo sucesso! Tribe! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 As suas Orações? Oh, desculpe Olá Chase Estamos só a acabar de ensaiar a nossa peça Ok Há que arranjar alguma coisa para fazer Aqui nunca se passa nada de interessante Eu A porta de entrada estava trancada Tem calma Derek Não se preocupem O vosso chef disse que vinham a caminho E eu já fiz um plano de trabalho Frank Tu vais ficar responsável por verificar se temos sempre café Pode contar comigo Sheriff Ackleberry E Chase Estraguei a máquina de café Espera Essa língua Então Vocês vão reunir os porcos do agricultor a isso que fugiram A quinta dele fica a sul daqui Eu até ia Mas hoje é a estreia da peça e ainda não sei as minhas falas Nós tratamos disso Anda daí Chase Vamos ver os animais Isto não é nenhum jardim zoológico Frank Quanto mais cedo encontrarmos os animais Mais depressa posso voltar a ir à procura do Rex Olha ali Cavalos Será que podemos andar neles? Acho que sim Sabes andar a cavalo? Depende Tenho mudanças manuais ou automáticas? Talvez seja melhor ires a pé Até logo Chase! O meu cavalo empurrou em marcha atrás E não tem cabeça E tem um rabo muito estranho Estás sentado ao contrário Frank Agora percebo porque é que ele não achou muita piada Quando tentei dar-lhe aquela maçã Obrigado Chase Vemo-nos na quinta Sim E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Olá, senhor. Ah, finalmente! Tenho de encontrar os meus porcos. E foi para isto que me tornei polícia. São porcos da montanha. E são muito raros. Estou a ficar maluco de tanta preocupação. A ficar? Nada, tema. Chegou Chase McCain. Se há alguém capaz de encontrar os seus porcos, é ele. Obrigado, honey. Bem, não devem ser difíceis de encontrar. Que eu saiba, não vou... Ah, bem. São porcos de montanha. Podem estar em... Para cada lado! Ah, é melhor ficar aqui. Caso eles voltem. Está bem. Devia estar à procura de um Rex Fury. Tem de parecer um agricultor. Senão eles fogem. Posso emprestar-lhe umas jardineiras e um chapéu. Ótimo. Obrigado. Costumava usá-los para recolher o estrume dos porcos. Ah. Pois, cheias num armário. Porque cheiravam muito mal. E entrei a chave num campo. Por precaução. Certo. E agora estão assombrados. Se quiser, pode usar o meu velho trator para desentrar a chave. Mas é capaz de precisar de uns ajustes. Parece que precisa de combustível. Se ao menos eu me lembrasse de onde deixei a lata de combustível. É preciso me lembrar de tudo o que fiz para descobrir onde deixei o combustível. É preciso me lembrar de tudo o que fiz para desentrar a chave. É preciso me lembrar de tudo o que fiz para desentrar a chave. O que é isso? 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 O que é isso?